Sobe o giro, sobe o giro, vai largar, é final da categoria local, acelera comigo, largou, largou, largou! É final, é final! O garoto em ti larga, vem, faz um roll shot e já vem puxando a fila! Vem com a saída do dia, o 4.49 e 20! É o Manuel Guilherme, logo atrás dele na segunda posição, o golinho é terceiro! É sete votos pra definir o campeão, e o time vem liderando, vem ditando o ritmo da prova, o time! Vem com quem você não cuida, viu? A linha já passa o time, a liberância dele, vai ditando o ritmo mal pra vulgar o time! É Manuel Guilherme na segunda posição, Guilherme tem uma chegada no top 3! É sete votos pra definir o campeão! Viu, prepara a manutenção aí, viu? Depois dessa bateria, vamos fazer a manutenção! Passa aqui, aqui, abre mais uma! É Manuel, é segundo na linha, vem terceiro! Tá tudo indefinido ainda! Não vem Tiago na quarta posição! 4.02, Luiz Gustavo tá lendo! Caio tá na sexta posição, a disputa tá acirrada, vem o Luiz Gustavo por dentro, o Tiago se defende bem! Caio X vai pra cima, tem um garoto que vai dentro da posição, vem com a metalúrgica boa vista! Eu venho com açaí, o Tim e o Tim, se atrapalhou aqui, mas conseguem manter a posição! Vem ditando o ritmo da prova! É Manuel, vem acelerando o forte, vem na cola dele, ele vem tentando chegar! Não vem no terceiro! Luiz Gustavo já atua aqui pra atuar outra posição! O garoto da metalúrgica boa vista! Vem, Tiago vem vindo, Neto tá em sexto! André Luiz, o cobrador do dinheiro no sexto, a posição é dele, o Tiago! Neto vai pra sétimo! Zé Doido vem aqui na oitava posição! E Tim vem na liderança da prova! Vem ditando o ritmo da prova, o garoto de Tim! Vem pra sair do tio! Olha pra trás, é Manuel 20 no top 2! A terceira posição é dele na linha! Luiz Gustavo já chegou ali, vai brigar pela terceira posição! Tá tudo indecido ainda! A liderança dele com a 49 e 21! A saída do tio vem com ele, vem o Manuel com a 9 e vem no top 2! Ponto de duas voltas para o final! Paulinha vem terceiro! Luiz Gustavo chegou! Vai pra cima dele, vem coro, vem com o Paz do X! Domingo se dá tudo bem! Ponto de duas voltas para o final! É disputa final do LMX! Já apontou ali na saída do coro, não vem o Tim! O líder da prova! Vem pra sair do tio, vem na reta oposta! Agora vem pra abrir a última volta! Vem pra abrir a última volta, vem o garoto de Tim! A liderança dele! A liderança é dele! A liderança é dele! Última volta pra ele! Já apontou aqui! 49 e 20! Prepara que aburruco lá daí! Vem o centro! Tinha a categoria local de pontaponto do garoto! Passa o Manuel em segundo! É isso aí, parabéns em Tim! Valeu, garoto! Já fica aqui pra receber premiação! Valeu, Emanuel! Passa ali, bolinha! Passa Luiz Gustavo também! Valeu, garoto! Luiz Gustavo! Vem com a metalúrgica! Eu vou ouvir se já fica aqui pra receber premiação! Vamos lá! Vem com a metalúrgica! Vem com a metalúrgica! Vem com a metalúrgica! Vem com a metalúrgica!